Música Hoje é domingo e se trai ao céu de anil Pensando em meu jornal, bandeiras na pele e vazio Lá por detrás da crise bonita, Zé na sul Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê Música E as farandes desses patos de tensão E o que é meu vigor, tranquilo é quem torna atrás da paixão Você é nosso, meu brisco doador Me leve com você, pra onde você for Você é nosso, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem, canto estrela por aí Música 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 Música